Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br Hoje é um domingo, dia 10 de janeiro de 2021 E hoje temos promoções de passagens aéreas Tanto para o Nordeste, para Porto Seguro e também para Aracaju Se você vai para algum desses destinos Se você vai passar suas férias, se você vai para a praia aproveitar Fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br Se inscreva agora pessoal, porque todos os dias nós estamos aqui Passando somente as melhores promoções de passagens aéreas totalmente para você Além disso, é possível você se inscrever na minha lista VIP É muito importante, extremamente importante você se inscrever Para receber atualizações no seu e-mail, dicas E se você tiver qualquer tipo de problema, eu vou te ajudar também Vale muito a pena, eu tenho certeza que você vai amar Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias É acessar o meu site Descontopassagensaéreas.com.br Pessoal, é nesse site que eu sempre coloco em tempo real Todas as promoções de passagens aéreas Que vale muito a pena você analisar Hoje temos essa promoção para viajar para o Nordeste Então é só você clicar em cima aqui Você pode sempre pesquisar pela data, tá pessoal? Ou então pesquisar pelos voos Aqui é só você digitar o que você quiser Que você vai com certeza achar o que você está procurando Perfeito? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre essa promoção Para viajar tanto para Porto Seguro, para Aracaju e também para o Nordeste Para você participar dessa promoção é extremamente simples É só clicar no primeiro link na descrição do YouTube, tá? Pessoal, uma coisa muito legal que está acontecendo É que as companhias aéreas entendem a demanda E está tendo um fluxo grande para o Nordeste Com a alta do dólar muito complicado Está muito difícil viajar para o exterior O dólar está muito caro Então o pessoal está decidindo viajar para o Nordeste Que é um dos nossos maiores patrimônios O Nordeste é maravilhoso Tem coisas incríveis no Nordeste e vale muito a pena Temos aqui passagens para Porto Seguro e Aracaju Que eu vou te passar agora, tá? Lembrando que essas passagens aéreas estão com preço bom E hoje é com certeza o melhor dia para você comprar essas passagens aéreas, tá? Eu fiz um vídeo hoje também sobre todas as promoções que estão rolando Tanto da Gol, da Azul e da Latam Eu fiz um compilado e você pode ver nesse vídeo aqui em cima Vale muito a pena também Mas vamos ao que interessa aqui Temos passagens aéreas para Porto Seguro, tá? Litoral Sul da Bahia é um dos destinos mais procurados para esse ano A gente não sabe ainda se vai ter carnaval ou não Eu acho que em 2021 não vai ter carnaval Mas não se preocupe porque Porto Seguro vai estar lá de qualquer forma, tá bom? Então temos saindo de São Paulo Temos saindo do Rio, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Curitiba, Goiânia Cuiabá, Vitória, Floripa, Teresina, Campo Grande Todas para Porto Seguro, como você pode estar vendo na tela Com preço bem abaixo da tabela, um preço bem mais barato do que a gente está acostumado, tá? A princípio não tem dia para acabar a promoção Mas eu acredito que não vai passar dessa semana Então se você achou legal, vai viajar, tem certeza do que você vai fazer Compra hoje Hoje é o melhor dia, domingo, final de semana é o melhor dia para você comprar passagem aérea Eu acho muito difícil encontrar boas passagens como essa, tá bom? Eu sempre deixo o link da promoção Então é só você clicar no clique aqui para ser redirecionado para a página da promoção No caso para Porto Seguro Além disso, temos passagem aéreas também em destaque para Aracaju Aracaju, que é um destino que é raro ter algum tipo de promoção, né? Mas está sendo muito visado Também já fiz um vídeo sobre Aracaju É só você pesquisar que você vai encontrar Temos passagem saindo de Recife, Brasília, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Curitiba e Porto Alegre Também com excelentes preços Preço de banana, bem abaixo da tabela também Vale a pena comprar também, tá? Viajantes de Brasília que estão procurando um destino mais barato para o Nordeste Também não pode perder essa promoção, tá? Saindo principalmente de Brasília É um dos valores mais baratos que você pode achar no mercado Você não vai achar preço mais barato saindo de, no caso aí, de Brasília A partir de R$ 323,00 e volta É longe, pessoal, é longe para caramba Brasília e de Aracaju Então aproveita que está valendo a pena no dia de hoje, tá? Também é só você clicar no clique aqui É só você clicar no clique aqui no Porto Seguro, tá? Que você vai ser direcionado para o site do ViajaNet E clica aqui para Aracaju Vou te mostrar aqui como é que funciona, tá? Aracaju, veja que já está para o destino, né? Já está setado aqui para o destino E aqui é só você colocar, no caso, de onde você é, né? Então, vou supor, eu sou de Belo Horizonte Mas você pode colocar de outra cidade O que seria a origem do voo, certo? Verifique que aqui tem a porcentagem de desconto Eu acho isso muito legal Vale muito a pena Vamos colocar Brasília aqui, que é a cidade que está mais barato, né? E olha só Ele encontra vários descontos E ele te fala se é Gol, se é Latam, se é Azul, certo? Então é só você, de fato, verificar e comprar E aqui também tem as datas, tá? Tem aí de volta, ó Dia 11 do 3 ao dia 18 Então ele já te fala quando viajar Que você vai encontrar passagem aérea mais barato Lembrando que uma recomendação que eu dou E que eu sempre expliquei aqui no canal também É que você sempre vai comprar as passagens aéreas primeiro Depois você resolve a questão do hotel, tá? Então a passagem aérea é a mais importante É a número 1 É o que você tem que fazer primeiro Antes de fazer qualquer coisa, tá bom? Então por isso que é muito importante comprar isso aí com desconto Lembrando também que temos passagens aéreas para Porto Seguro Mesmo esquema, é só você pesquisar Aqui para Belo Horizonte não tem nenhum desconto Vamos ver aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, olha 60% desconto Tá incrível isso aqui, tá? Pessoal, lembrando também Que eu não indico que você compre aqui no ViajaNet, tá? Então no caso você já sabe aqui, ó Que a data, a ida e volta A data que você vai viajar, tá? Você entra diretamente no site da Gol, por exemplo Voigo.com.br E faz a sua busca de passagem aérea por aí E faz a compra diretamente no site da Companhia Aérea Sempre compre passagens no site oficial da Companhia Aérea Não deixe, não compre passagens aéreas em sites de buscas Como ViajaNet ou outro site de terceiro qualquer Sempre no site oficial, tá bom? Assim você evita uma série de problemas Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vídeo rápido Viajar pro Nordeste é o que tá tendo de mais legal Pra você fazer aqui dentro do Brasil em 2021 Tenho certeza que você vai aproveitar muito a sua passagem E pessoal, o preço tá barato Da passagem tá barato Viajar pro Nordeste também não tá saindo caro E é um dos patrimônios que a gente tem mundiais Eu tenho certeza que você vai amar É só lugar lindo que tem no Nordeste pra conhecer Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixe de forma alguma De participar aqui do descontopassagensaéreas.com.br Temos aqui também a comunidade do descontopassagensaéreas Que é um fórum de viagem É só você clicar aqui em comunidade Que você pode participar do nosso fórum de viagens Vale muito a pena também, é muito bacana E eu tenho certeza aí que vai agregar muito na sua vida Você pode falar sobre relatos de viagem, dicas Enfim, pode tirar suas dúvidas Pode participar, é isso que importa, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um mega abraço pra você E a gente se vê amanhã, combinado? Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.